A campanha do Outubro Rosa na LFTV se encerrou na manhã deste sábado com a excelente caminhada na orla de Vilas do Atlântico e a presença de mulheres e crianças. O evento contou também com aulão de zumba, alongamentos e café da manhã. Maravilhoso, está sendo maravilhoso, né? Para falar a verdade, o outubro está terminando, mas a nossa campanha não para. A gente continua durante todo o ano se preocupando e buscando a prevenção das doenças relativas à mulher. Esse evento hoje foi assim, salutar. Muita gente bonita, muita alegria. É um clima desse, é maravilhoso. Aqui na Barraca da Gávea, com o nosso amigo Coriolan, a LFTV não poderia ser melhor. É um movimento muito bonito, né? O outubro foi recheado de flores e hoje principalmente foi um dia muito bonito que a gente consegue contemplar uma quantidade muito grande de mulheres para a conscientização precoce do câncer de mama. Importante aliado na saúde, o exercício físico ajuda na concentração, circulação sanguínea, construção e fortalecimento dos músculos, além de ser uma ótima maneira de liberar energia e deixar o corpo leve. Eu sempre digo que o exercício físico é um remédio que nós temos que tomar todos os dias para preservar a saúde e ter uma vida longa. Então é muito importante que todos pratiquem o exercício físico. Então, esse evento foi um evento espetacular. A gente não esperava que fosse vir tanta mulher, todo mundo se conscientizando e cuidando do seu corpo, cuidando do que é o correto, que é a prevenção contra o câncer de mama. Então assim, foi um evento maravilhoso de muita dança, muita educação física, muito funcional. E a gente está aqui para isso, para se alegrar, para se divertir e conscientizar a mulherada. A mensagem principal que fica após um mês de muita conscientização é que as mulheres percebam o seu corpo e realizem seus cuidados, lembrando que eles não devem parar. Cientização, informação, prevenção é tudo. Hoje a gente sabe que o câncer de mama é um dos cânceres que mais mata. Então é tão fácil, gente. Vamos se tocar, vamos nos informar. Prevenção é tudo. Atividade física é muito importante também nessa situação. Então as mulheres têm que ter essa responsabilidade de se cuidarem realmente da saúde, principalmente. Agradeço a vocês que participaram durante toda a campanha, de todos os eventos. E assim, vamos estar atentas, vamos continuar buscando a nossa saúde e vamos devagar e sempre na luta da saúde da mulher. A história de luta de Valzira Teles contra o câncer de mama comoveu a todos, além de dar uma aula de superação. Emocionada, agradeceu o sucesso da campanha. Só gratidão. Eu não poderia ter encerrado da melhor maneira possível, diante da natureza, diante de Deus. Meu muito obrigado a vocês e as minhas amadas. Gratidão. Gratidão. Obrigado. Obrigado.